Hoje o consultor de rima é Como não ter vergonha de rimar em público Lembrando que Se você gosta das roupas O seu crânio trinca que fortalece os meus vídeos O link tá aí na descrição E se você quer receber conteúdo mais profundo Fazer parte do grupo consultor de rima Clica no link também Da descrição e se inscreve Muitas pessoas me perguntam Como não ter vergonha de rimar E é um problema muito comum Pra quem tá começando A vergonha Elas falam que tem medo de travar Tem medo de falar bobagem na rima Pela falta de experiência E tudo isso leva a você se sentir ridículo E a gente se sente ridículo Sempre em relação ao olhar de uma outra pessoa Então, o primeiro passo Pra você deixar de ter vergonha na hora de rimar É trabalhar se importar menos com o que as pessoas estão achando Do que você vai fazer Do que você é Do que você vai falar Pra ajudar a fazer esse exercício Eu vou perguntar pra vocês Quem é o seu maior ídolo? Homem ou mulher da música, do esporte Quem é o seu maior ídolo? Pensou? No dia de hoje Você pensou no seu ídolo? No dia de ontem Eu tenho certeza Que em algum dia Da semana Você não pensou no seu maior ídolo O que eu quero dizer Se você é ídolo, por exemplo Do Jay-Z Da Beyoncé E você não lembrou deles hoje Por que você acha que as pessoas da batalha Vão lembrar de você amanhã? Então O que você Sente perante aos outros Dura em você Amanhã os outros esqueceram Se você falou bobagem Se você travou Ou se você foi muito bem As pessoas vão esquecer No máximo Elas vão falar Pra pessoas que também vão esquecer Mas você não pode se esquecer Você tá todo dia com você Você tem um propósito Então trabalhe todo dia Na direção dele Não importa o que os outros Acham de você Porque Daqui Cinco anos Daqui três anos Daqui dez anos Quando você estiver Realizando mais coisas Que tem a ver Com o que você tá sonhando hoje Talvez essas pessoas Morem em outras cidades Tenham outros pensamentos E você está sempre Acompanhado De você Você não pode fugir de você Então Seja você mesmo Encare seus desafios E é isso que as outras pessoas Têm que fazer também E As pessoas que estão Como você Buscando vencer desafios Não tem tempo Não tem tempo Pra ridicularizar As outras pessoas Essas pessoas Que estão Supostamente Talvez também não esteja Talvez seja uma coisa Da sua cabeça Mas se estiver de verdade Provavelmente Elas não estão Numa busca Como você já tá De procurar Vencer os seus desafios Se concentre nisso E Tome uma ação Tome a frente Do seu sonho E não deixe Que a vergonha Limite você Naquilo que você quer fazer Passe vergonha Mas não passe vontade Essa é a dica Do consultor de rima Já passei muita vergonha Hoje Eu prefiro Passar vergonha E não vontade Comenta o que você achou Desse conteúdo Coloque ele em prática Não só na batalha Em tudo que você vai fazer Não deixe que o seu Próprio julgamento Te impeça De tomar uma ação Tome Uma ação Aprenda com ela E continue caminhando Comente aqui Em que caso você usou Essa dica Como você se sentiu E é isso aí Até o próximo vídeo Obrigado Garanta que você Não vai perder Nenhum Episódio do Consultor de rima Cadastre seu e-mail E também receba o convite Para fazer parte Do grupo no Facebook Então É O último recado Seja você mesmo Encare seus desafios Como é que você falou? Seja você mesmo Encare seus desafios Te explico Consultor de moda não Consultor de rima